Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no nosso canal. E hoje a gente vem aqui com um vídeo bem rapidinho, só para desejar um feliz dia das mães a todas as mamães, e principalmente a minha mamãe. Então eu fiz um vídeo rapidinho em homenagem a ela, tá? E em homenagem a todos nós, mamãe. Então, beijos, até o próximo vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal, me sigam nas redes sociais e bora conferir esse vídeo que tá bem legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.